Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras e a Escola de Serviços e Comércio do Oeste sugerem infusão de maçã, gengibre e canela. Comece por cortar 4 rodelas de maçã. Depois, corte 4 pedaços finos de gengibre. Coloque tudo no jarro e adicione 2 paus de canela. Por fim, adicione água a ferver, porque a água da torneira é segura, saudável e sustentável.